Olá pessoal, eu quero dar um recado aqui para o pessoal de Guaraminim em relação a esse C-108. Nós sabemos do problema da rodovia, tanto da questão da manutenção da rodovia, quanto do incidente que houve de desmoronamento, movimento de massa na rodovia. Dia 22 agora de julho, nós estamos abrindo as propostas e cerca de 5 dias depois, ali pelo dia 27, a gente já vai ter selecionado a empresa que vai fazer a intervenção para recuperar essa rodovia, para o pessoal poder retomar e aliviar o trânsito dentro da cidade. Também iniciamos já o trabalho de recuperação da rodovia nos demais trechos, não é, deputado? Sim, nós queremos agradecer, governador, o trabalho da sua equipe no sentido de recuperar essa rodovia extremamente abandonada nesses últimos tempos, mas que o seu governo agora está começando a fazer os reparos necessários para o bom tráfego. Muito obrigado. Nós, na verdade, nós gostaríamos de fazer isso de imediato, mas vocês sabem que no serviço público nós temos algumas limitações, limitações de prazo, portanto houve essa incomodação, esse período, recursos imediatos a gente gostaria de dispensar, mas infelizmente nós temos que atender a lei, obviamente, e selecionar um parceiro para prestar o serviço de modo impessoal. Por isso a demora, mas aí está o retorno dado a vocês, cidadãos, e aqueles que acreditaram e continuam acreditando no nosso governo, nós vamos atender a todos indistintamente. Obrigado. Obrigado, governador.